Soneto para a catedral do poeta maranhense Carlos Cunha Eu vi Tereza no teu altar rezando Preces de amor na festa do noivado Era um anjo sereno e maculado Ou uma rosa em paixão se confessando Depois, eu vi Tereza iluminando teu simbolismo em ouro cravejado Eu vi Cristo sorrir crucificado Vindo no altar Tereza se casando Hoje, porém, a rosa já não brilha Já não sinto e ouço a voz da minha filha Que tão cedo partiu para a eternidade E o Cristo que sorriu para Tereza No mesmo altar, só luça de tristeza Procurando conter a minha saudade E o Cristo que sorriu para a minha filha